Música Gol do Sorocaba Na perdida de bola Do Bateria Rodrigo fuzilou forte Faltando 14,46 Faz 1 a 0 para o Sorocaba Ele chamou Fabiano Assag O jogador que estava atuando como titular Agora ficou no banco de reservas Ele foi e chegou Gol Gol Pedro Rey E empata o jogo Pedro Rey Com um chute forte Desviou na marcação E foi para a rede Aos 11 minutos e 9 O Marreco empata o placar Em Francisco Beltrão Marreco continua no ataque Pedro Rey Passe muito atrás Olha o perigo Segundo Sorocaba Gol Gol Do Sorocaba Arthur Na saída errada do Marreco O passe errado para o Eder Ele não domina E aos 9 minutos e 51 O Sorocaba está outra vez na frente Faz 2 a 1 O Sorocaba está vencendo o jogo no ginásio São Rudão e Francisco Beltrão A terceira vitória do Sorocaba na liga Olha a falha do Marreco A gol Marcel 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 perdeu Ganhou a jogada ali Voltando 4 e 30 Aos 15 minutos e 30 Erra Uau O Richard E o Marcel não desperdicia e faz o terceiro gol da equipe do Sorocaba O torcedor está na bronca com o Richard Depois daquela falha Outra vez o Marreco no ataque Emerson pelo Rey Passat Ele bate A bola batida O Thiago faz o quarto gol do Sorocaba Faltando 1 e 48 O chute preciso do goleiro Thiago E a bola na rede 4 a 1